Imagina só, se você chega no Tibete, como uma refugiada evangélica pentecostal, que não é o seu caso, mas não se pouca força, toda ferrada, e umas quatro ou cinco monjas e monges pegassem você, pusessem num mosteiro abandonado, arrumassem tudo bonitinho, levassem comida, dessem banho, ouvissem, ensinassem comunicação, língua, sabe o que que ia acontecer? Depois de um tempo você iria começar a olhar e dizer, escuta, o que que você crê mesmo? Porque é óbvio que todo mundo quer saber que fé é aquela que faz a pessoa ser tão diferente de tudo, que fé é aquela que faz a pessoa amar, perdoar, acolher, sem medo, com misericórdia, com graça, foi como Jesus disse em João 17, se vocês amarem e se amarem, o mundo crerá, se vocês não se amarem e não amarem, o mundo não crerá a despeito de qualquer discurso.